No vídeo anterior, nós vimos função de alta ordem. Agora nós vamos ver um conceito chamado de Closury, que é muito semelhante à função de alta ordem, mas como nós vimos no vídeo anterior, a Closury mantém o binding de variáveis de onde ela está. Para deixar isso bem mais claro, eu fiz esse código aqui. Esse código pessoa, ele é exatamente igual ao código que nós vimos na última aula. Temos a função callback, que tem exatamente a mesma assinatura, mas ao invés de passar uma função, nós vamos passar uma Closury. Closury se define dessa maneira em escala. Nós abrimos uma chave, falamos dos atributos que nós queremos na Closury, como se fosse a definição dos parâmetros de um método. Colocamos o corpo e fechamos com uma chave. Closury em escala também podem ser definidos de uma forma diferente, abrindo um parênteses, passando os atributos aqui, e depois fechando um parênteses embaixo. Na verdade, eu só substituo essa chave aqui por um parênteses. A diferença é que essa chave e esse parênteses têm precedência diferente. Então, num construtor, por exemplo, a gente só consegue usar com parênteses. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nessa mesma videoaula. Mas, por hora, pensa que Closury abre normalmente dessa maneira. Aqui eu defini um identificador chamado Maurício, que recebe uma nova pessoa, só que ao invés de passar qualquer nome, eu passei um nome que está nesse identificador aqui. Nome. Sobrenome Zabo. E passei a Closury ao invés de uma função. Quando eu seto o Maurício.sobrenome igual a dos Santos, ele vai imprimir o nome completo agora em Maurício dos Santos. Repare que este Maurício, ele veio desse identificador aqui. Tanto é que ele está sendo referenciado nesse pedaço. Logo, a Closury mantém o binding de variáveis de onde ela está. Embora isso não seja exatamente verdade. Como eu abri uma chave aqui, se eu definir um identificador e variáveis aqui dentro, eles ficam preços aqui dentro. Consequentemente, se você quiser que algum identificador que você definiu aqui dentro fique disponível para o corpo aqui fora, você tem que defini-lo aqui fora. Mas daí são detalhes de cada implementação. Ok, mas na última aula eu também falei que Closury, elas podem ser usadas como se fossem funções de alta ordem, mas você não precisaria defini-las antes. Você poderia defini-la imediatamente no escopo que você está querendo usá-la. Ou seja, inline. Como que a gente faz isso em escala? Pensar que aqui a Closury é o meu terceiro parâmetro? No meu terceiro parâmetro, eu simplesmente defino inline. Abro um chaves aqui, fecho chaves aqui. Repare uma coisa interessante, que aqui o atributo e o valor, eu não preciso mais dar a tipagem deles. Por quê? Porque a escala adivinha que a tipagem dele é string do primeiro e string do segundo, que ele pega a partir da assinatura do meu callback. Consequentemente, eu não preciso mais indicar. Atributo, valor, são strings. Essa é uma vantagem da definição inline. E também é uma vantagem da própria linguagem escala, que tem essa inflexão de tipagem para nós. O código é exatamente o mesmo, só que aqui eu mudei um pouquinho. Como eu estou definindo a minha Closury inline, eu posso usar a variável, ou no caso, o identificador, que está aqui. Logo, eu não preciso mais de um identificador externo chamado nome e tudo mais. Por que eu posso usar esse identificador? Porque Maurício está sendo usado aqui dentro da Closury. Logo, o nome completo agora é maurício.nome, mais o valor, se for o sobrenome, que foi alterado, obviamente. Aqui, no caso, o maurício.sobrenome igual a dos Santos. Claro que esse código, e o anterior também, daria algum problema se eu colocasse maurício.nome igual a, sei lá, André. Aí o valor ia ser tipo, o nome completo agora é André, André. Mas, deixo isso de lado por enquanto. Repare que o Maurício, agora, não surgiu de uma variável anterior à definição da Closury. Quer dizer, de fato, surgiu de uma variável anterior, mas ela está na mesma linha, praticamente. Que é esse próprio Maurício. Uma coisa importante a se falar é que essa tipagem de pessoa aqui para Maurício, ela é necessária nesse código específico. Principalmente porque Maurício está sendo um construtor, mas dentro do construtor eu estou usando a variável. Ele chama isso de identificador recursivo. Parece estranho, o nome identificador é recursivo, mas se a gente for parar para pensar bem, Maurício é uma pessoa, mas eu preciso do Maurício para criar a pessoa. Então, para eu conseguir atribuir o valor da nova pessoa para Maurício, eu preciso saber o que tem no Maurício. Então, identificadores recursivos, qualquer coisa recursiva em escala, precisa da assinatura de tipagem. Mas daí é um assunto mais para frente também. Outra coisa também é que tem certas pessoas que não gostam desse tipo de coisa aqui. Eu tive que fechar uma chave e fechar um parênteses, que é para fechar essa chave e fechar esse parênteses aqui. Então, algumas pessoas gostam de colocar a closery separada dos outros parâmetros. E como a gente faz isso em escala? Escala tem um conceito bem interessante, em que eu posso separar os parâmetros dos métodos em vários parênteses. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou colocando parcela 1 entre parênteses e parcela 2 entre outros parênteses. E o uso da função é exatamente o mesmo, parcela 1 e parcela 2, como se fossem declarados os mesmos conjuntos de parênteses. E aí, na hora de imprimir, eu somo 1 e 2, mas eu preciso usar desse jeito, parênteses abrindo e fechando, parênteses abrindo e fechando. Eu não posso usar somar 1,2, porque senão a escala vai me dar um erro aqui. O resultado, obviamente, é 3. Não tem nada de especial nisso. Mas a ideia é que, se eu fizer desse jeito, eu posso separar os parâmetros construtores da classe, ou seja, os atributos, da minha função de callback, que está aqui embaixo. Com isso, eu preciso apenas abrir um parênteses aqui e fechar um parênteses aqui. E o meu closery fica igual. Repare que eu não abri chaves e fechei chaves aqui, principalmente porque a escala não deixa que eu abra chaves e feche chaves no construtor, se eu estou criando uma closery. Eu não sei exatamente qual o motivo, provavelmente a escala deve resolver isso de uma forma diferente. Talvez as chaves tenham precedência menor do que os parênteses, então ele resolve para esse caso aqui, ao invés de resolver para o que a gente quer mesmo, que é isso aqui. E aí a closery logo em seguida. Mas, mais uma vez, detalhes da implementação. Quando eu uso uma closery em um método, se eu usar nesse formato de um parênteses e outro parênteses, eu posso usar a closery depois com chaves. Aqui, o código é exatamente o mesmo, println, o nome agora é Maurício, ponto nome mais valor, e se eu setar o sobrenome, ele vai imprimir a mesma coisa. O nome completo agora é Maurício dos Santos. Agora, vamos para Ruby. E em Ruby, closery são um pouquinho diferentes. Em Ruby, uma closery, ela é um objeto do tipo proc. E eu posso criar uma closery com proc.new, com a palavra-chave proc, em minúscula, ou com a palavra-chave lambda. Entre proc e lambda, existe uma pequena diferença que a gente não vai mencionar, porque não vale a pena. Mas a ideia é que eu falo para um método que eu quero uma closery dessa forma aqui, colocando esse e comercial aqui. Esse e comercial, ele é uma sintaxe específica de Ruby, e ele serve para dizer, olha, eu estou esperando uma closery, ou seja, eu espero uma closery, ou eu passo uma closery. Repare que aqui, bloco, eu estou usando o e comercial, mas na hora de fazer cal, só para saber, um proc.cal, ele chama a closery. Mais ou menos da mesma forma que em escala a gente usou closery, abre e fecha, parênteses. Então, bloco.cal, ele chama a closery, e repare que aqui eu não tenho o e comercial. Por quê? Porque esse e comercial só serve para indicar, olha, eu estou esperando uma closery, ou estou passando uma closery. A gente vai ver isso mais nos exemplos aqui embaixo, mas a ideia é que você só usa ele quando você está passando uma closery para um método, ou você está esperando uma closery para um método. Se você quiser atribuir um bloco, ou uma closery, para uma variável de instância, em Ruby você faz assim, arroba bloco, igual ao bloco. Repare que não tem um e comercial nem aqui e nem aqui. Mas, voltando ao meu código, estou usando exatamente aquele mesmo código de somar, e o somar, ele simplesmente pega uma parcela e soma com o que deu no resultado do bloco. Aqui eu dou a definição em um bloco como se fosse uma variável externa, igual eu fiz em escala var, closery, etc. Esse meu código, ele multiplica o número por ele mesmo, ou seja, ele leva um número ao quadrado. Eu posso definir um bloco desta maneira, ou eu posso definir um bloco desta maneira aqui. Normalmente, o pessoal de Ruby define desta maneira, com do e end, quando eu tenho várias linhas, e define desta maneira, abrindo chaves e fechando chaves, quando eu tenho uma linha só. Da mesma forma, para definir quais são os parâmetros que eu passo para o bloco, eu passo entre estas barras retas aqui. Número ou número. No caso, se eu tivesse mais de um parâmetro, eu simplesmente colocaria uma barra reta, n, n, 2. Detalhe, como o Ruby é uma linguagem dinâmica, eu posso passar qualquer número de parâmetros aqui, que de alguma forma ele vai se entender que, ah, passei dois parâmetros, então, vão os dois para este número aqui, no formato de um array. Embora ele vai me dar um warning, falando que tem mais parâmetros do que eu estou esperando. Enfim, a ideia é que eu não precise assinar esse bloco com o número de parâmetros que eu espero dele. Aqui, o método puts, para imprimir algo na tela, somar o 1 e 10, e eu estou passando o bloco como parâmetro para a minha função. E aqui ele vai me dar 101. Se eu cortasse esse e comercial, eu ia ter um erro aqui em Ruby, falando que eu esperava dois parâmetros, e eu recebi três. Porque Ruby, bloco não é exatamente um parâmetro da função, é algo extra. Obviamente, em Ruby, é muito mais fácil você fazer a definição em line. Então, resultado é igual a somar 1 e 2, aqui um do, número vezes número, e o end, para fechar o bloco. Repare aqui que nesse código, que esse código, ele é exatamente igual a esse código. A única coisa diferente é que eu não estou passando o bloco explicitamente, eu estou passando o bloco implicitamente. Repare que eu abri e fechei parênteses aqui, e consequentemente, foi aquilo que eu falei. São dois parâmetros formais, e um extra, que é o bloco. Imprimindo o resultado, vai dar 101, exatamente igual, deu 101 aqui em cima. Outra forma de passar blocos também para Ruby, é usando essa palavra-chave, yield. Yield eu uso, quando eu falo que esse meu somar, está esperando um bloco, mas eu não quero usar essa variável bloco, para nada. Consequentemente, dois parâmetros formais, e aqui eu falo, olha, soma essa parcela, com o resultado, desse bloco aqui, que eu passei. Interessante é que, este código, e este código, eles são exatamente iguais. Não tem absolutamente nenhuma diferença entre eles. Se eu passar, a chamada de função assim, ele vai converter, esse bloco explícito aqui, que eu passei, para esse bloco implícito, que eu chamei com Yield. Da mesma forma, se eu chamar dessa maneira, ele vai converter, esse bloco implícito aqui, para esse bloco explícito, nesse somar, e vai manter o bloco implícito aqui. A chamada com Yield, é um pouco mais rápida, do que a chamada, com bloco.cal, principalmente porque, o bloco.cal, ele precisa criar, uma variável, criar uma materialização do bloco, para ser chamado aqui. Enquanto que Yield, passa tudo isso implícito. Mas se os comentários de implementação, de novo, por hora, basta saber que, Ruby, você pode chamar o bloco dessas duas maneiras. Ok, e onde se usa isso mesmo, na programação? Normalmente, as closures, são usadas, principalmente, nos iteradores das variáveis. aqui eu tenho um Array, em Ruby, no caso, um Array aqui, um Array aqui, aqui eu tenho uma lista, em escala, tanto aqui, como aqui. Essa é uma estrutura nova, que a gente não viu ainda, o Array também é uma estrutura nova, que a gente não viu ainda, mas ele funciona como uma coleção, de qualquer coisa. No caso, escala, é sempre uma coleção, do mesmo número. Logo, se eu tenho um list, um, dois, três, eu tenho uma lista de inteiros. Então, eu não posso colocar um decimal, aí no meio, a não ser que eu crie uma lista de decimais, aí todos esses inteiros irão decimais. E em Ruby, pode ser uma lista de qualquer coisa, porque a linguagem é dinâmica. Se eu colocar uma string aqui no meio, ele vai aceitar na boa. Aqui nós temos dois exemplos de bloco, tanto em Ruby, como em escala. O map, e o it, que em escala chama map, também, e o for each. Em escala, fica bem mais claro esse elemento. For each, para cada. Ou seja, para cada elemento, eu faço alguma coisa. Aqui um bloco, eu recebo um, no caso, eu estou passando um parâmetro para o bloco, que é o elemento, eu estou imprimindo esse elemento na tela. Quando eu imprimir esse elemento na tela, ele vai imprimir linha após linha. 10, depois 20, depois 30. Esse código em Ruby, é exatamente igual, só que ao invés de print, alien eu ponho puts, e ao invés de usar essa estrutura de bloco, elemento igual maior, eu uso entre pipes, elemento. E obviamente, eu imprimo 10, 20 e 30, exatamente igual, no código de escala. já o mapa é um pouquinho mais interessante. O mapa, ele faz uma transformação, ele pega cada elemento dessa lista, aplica uma função, e retorna uma nova lista, com os novos elementos. Logo, nesse caso, eu tenho uma lista com os elementos 1, 2 e 3, e eu estou falando para pegar todos os elementos e multiplicar por 2. Então, minha lista, aqui, essa variável, ela contém 2, 4 e 6. Mesmo exemplo, em escala, estou pegando este elemento, e multiplicando ele por 2, dessa lista, 1, 2 e 3 aqui. Ou seja, esse meu identificador lista, conterá 2, 4 e 6, assim como o elemento de Ruby. Mas, por hora, basta saber que closures podem ser usadas para praticamente qualquer coisa, desde iteração, até callbacks, e nós vamos usar, no nosso vídeo com a aplicação desses conceitos, muito o conceito de closures usando o Ruby, para fazer callbacks de interface gráfica.